Me apaixonei por você, Renan, pelo meu casamento. O meu casamento também acabou. Meu Deus do céu, a gente nem se conhece. Isso não é verdade, eu te amo, Renan. Eu te amo. Desde a primeira vez que eu te vi, eu te amo. Lara desistiu de lutar contra o que sente, mas não consegue se livrar da desconfiança de que existe algo errado nesse romance. Tem alguma coisa nos olhos dele, alguma coisa que ele não diz. Hoje, Um Lugar ao Sol.